22 milhões de reais A polícia procura por bandidos que assaltaram e agrediram funcionários de um posto que fica às margens da BR-116 em Teófilo Ottoni Dois homens de capacete chegam armados e abordam os frentistas Em seguida, um dos criminosos ordena que os funcionários fiquem ajoelhados Neste momento, uma das vítimas é agredida Um outro frentista é puxado Os bandidos parecem procurar objetos de valor Os criminosos também revistam as vítimas e saem do estabelecimento levando dinheiro, celulares e outros pertences A ação durou cerca de dois minutos Os bandidos ainda são procurados